Por que tem a EDP a maior fundação corporativa em Portugal? De certeza que já ouviu falar da Fundação EDP. Mas de que se trata? Nós explicamos. A Fundação EDP é uma instituição privada sem fins lucrativos com estatuto de utilidade pública. Nasce em 2004 com a missão de contribuir para a qualidade de vida das pessoas através de iniciativas sociais, culturais e científicas. Porquê? Porque o compromisso com a comunidade foi desde sempre uma prioridade da EDP. A Fundação aposta, por exemplo, em programas que valorizam comunidades vulneráveis. O programa EDP Solidária é a maior linha de financiamento privado na área social em Portugal. Nos últimos 14 anos, foram atribuídos mais de 25 milhões de euros aos mais de 370 projetos apoiados em todos os distritos do país. 1 milhão, 137 mil, 841 beneficiários diretos. Só o projeto Escolas Solidárias abrange desde 2010 mais de 800 escolas a envolverem-se ativamente na resolução de questões sociais. Feitas as contas, 7,8 milhões de horas de cidadania ativa nas escolas inscritas. Em 2015, o tema Saúde autonomizou-se como EDP Solidária Saúde. A abrangência deste programa vai desde o apoio às especialidades clínicas, à reabilitação de instalações e doação de equipamentos. Mas a aposta da Fundação é maior e vai mais além, afirmando-se como o principal mecenas empresarial da cultura em Portugal. Desde a origem da Fundação, mais de 20 milhões de euros foram aplicados no investimento cultural e científico. O forte apoio às instituições culturais está intimamente ligado à vontade intrínseca da EDP em contribuir para um país melhor e para uma sociedade mais criativa, culta e cosmopolita. E é desta vontade que a Fundação é detentora de um dos mais emblemáticos museus da cidade de Lisboa, o MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, assumindo-se como grande impulsionadora de novos talentos que ajuda a internacionalizar. O Prémio Novos Artistas Fundação EDP e o Grande Prémio Fundação EDP Arte são exemplos disso, sendo os maiores prémios de mecenato empresarial na cultura. Desde 2004, a Fundação EDP já produziu e apoiou mais de 200 exposições e quase uma centena de projetos nas áreas das artes plásticas, dança, música, arquitetura, educação artística, edição e documentários. Esta é só uma pequena amostra da missão a que nos propusemos e propomos todos os dias. A responsabilidade social é o nosso modo de vida.